Música dedicada a Érica, Davi e Leonor, Filhos de Veríssimo e Vanessa, Neto, Delphi e Joia e António e Celina, família Tricheta e Ferreira, Oliveira e Alta! Ação! Eu vou cantar o Padre e Leonor, Filhos de Veríssimo e Senhão de Vais, Los filhos de Veríssimo e Senhão de Vais! Não é, não é, não é Os filhos de Vanessa se engalou de vai Não é, não é, não é Os filhos de Paris se engalou de vai Não é, não é, não é Os filhos de Vanessa se engalou de vai Aça! Anajitano! Ale! Anajitano! Água! Aça! Os filhos de Paris se engalou de vai Não é, não é, não é, não é Os filhos de Vanessa se engalou de vai Não é, não é, não é, não é Os filhos de Vanessa se engalou de vai Não é, não é, não é Os filhos de Paris se engalou de vai Não é, não é, não é, não é Os filhos de Vanessa se engalou de vai Não é, não é, não é, não é Os filhos de Paris se engalou de vai Não é, não é, não é Aça! Olá pela Érica, Davi e Leonore Nunei, nunei, os filhos de avarição sem a longa mãe Nunei, 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 os filhos da Vanessa sem a longa mãe Nunei, 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 os filhos de avarição sem a longa mãe Nunei, 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 nunei Obrigado.